A CIDADE NO BRASIL Beleza. Hora de acabar com esses putos. Eu vi alguma coisa. Já foi. Quantos ainda sobraram, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que é o que eu mako é, sabe? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, dando de filhos da puta assassinos. Gostam de armar emboscadas, né? E quantos de você aí? Ah, não importa. Não é o bastante. Pegaram eles! O que foi isso? Ele não tá respirando. Aí o quê? Isso, falta só um. O que foi o último? Acho que acabaram os dias de emboscadas por aqui. Bom, eles parecem do tipo que teriam um abrigo subterrâneo, né? Tá ali, descendo pela escotilha. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tchau. 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 Tchau.